e aí galera beleza esse vídeo aqui ó é pra apresentar o nome integrante aí ó da casa o canário do reino capitão beleza é eu vou estar ensinando pra vocês aí é como treinar o seu canário filhote né pra canto ele é um filhotinho novo agora galera um canário pintado canela seca beleza é vamos fazer alguns testes aí pra ver se ele abre canto beleza olha aí galera essa parte aqui ó eu vou pôr um canto né pra ir tocando e ele vai ouvindo e vai cantando junto você vai ver que ele vai começar a aumentar o canto o ritmo de canto conforme eu vou pondo o outro canto de canto pra ele ouvir beleza Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse daí é um modo de ensino para canto de canada do reino. Beleza, galera? Grande abraço. Quem não for inscrito no canal, já se inscreve aí. E ativa o sininho para receber as notificações.